Show de bola pessoal, meio gripado aqui, começou o frio aqui no Rio Grande do Sul e vamos começar aqui com um conteúdo novo, então me perdoem, estou um pouquinho gripado aqui falando, mas vamos lá. É o seguinte, então eu vou mostrar para vocês agora callbacks, ok? Mas antes disso, então uma pequena introdução, o padrão então de troca de mensagens mais comum nessas aplicações client-server é justamente o request-response, ou seja, a solicitação resposta, ou seja, uma aplicação, o cliente envia uma mensagem para o servidor e o servidor envia de volta uma resposta, simbolizado então por essa imagem aqui, então nós temos o client, faz uma requisição, o server executa e responde para o client, que é o que a gente tem feito até este momento, veja que a gente sempre tem trabalhado desta forma até aqui, certo? Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho diferente, a gente vai usar o callback, ou seja, traduzindo lá para o inglês, chamada de retorno, call chamada back retorno, para trás, ou seja, em vez do cliente chamar o servidor, é o servidor que chama o método que tem no cliente, isso é uma coisa muito legal que vocês vão ver pessoal, então é o seguinte, em muitas aplicações no mundo real também poderia ser útil ter a situação oposta, onde uma aplicação servidor que envia uma mensagem para uma aplicação cliente, uma aplicação do servidor pode querer informar um cliente que algo interessante aconteceu no servidor, isso é chamado de retorno, em que o servidor chama de volta ao cliente, então é o nosso famoso callback, ok? Callbacks, então, a possibilidade de que o servidor envie uma notificação de forma assíncrona, ou seja, não ocorre ao mesmo tempo, não precisa ter uma organização, nenhuma ordem, para um ou mais clientes é muito útil em muitos aspectos, muitos cenários. Imagine uma aplicação de chat, em que vários aplicativos clients estão conectados a um servidor, e pode se comunicar uns com os outros, e é isso que eu vou estar mostrando, então, a partir de agora. Um cliente envia uma mensagem para o servidor, e depois o servidor transmite essa mensagem para um ou mais clientes ligados. Então, olha só, aqui nós temos uma imagem, imagine que o A aqui enviou uma mensagem para o servidor, e o servidor, então, envia essa mensagem para o B, para o C, pode ter milhares de aplicativos usando aqui o mesmo canal, ok? Então, a aplicação, o servidor irá servir como hub, interligando a comunicação para várias aplicações clientes executando na rede, ok? Então, isso é muito legal, a gente vai estar vendo aí, a partir de agora, isso tudo. Então, depois que você tem a aplicação, interessante, pessoal, que lá no server, você não faz nada, você não vai criar nenhum método, um class métodos, que nem a gente sempre criava até agora, você não faz nada no server, porque tudo, porque na verdade o server vai estar chamando o método cliente. O server já possui classes lá, callbacks, que possibilita, então, chamar o cliente. Então, a gente já vai estar vendo, ok? Então, lá no cliente, para utilizar chamados de retorno em aplicações DataSnap, você precisa definir uma classe de retorno que é herdado da classe abstrata tdbxcallback, que é definida, então, na unit dbxjson. Portanto, você deve adicionar data.dbxjson no uses e substituir o método abstrato executar como abaixo. Então, vai ter lá um function, execute, então, a gente vai passar esses argumentos aqui. E esse método é chamado pelo servidor e executado no cliente, tá ok? Então, esse slide aqui é um pouquinho mais complicado para vocês estarem entendendo agora. Depois a gente vai estar implementando na prática, vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá ok? Então, em DataSnap, os retornos de chamadas são associados a channels, ou seja, canais. O servidor pode transmitir para um canal, de modo que todas as chamadas de retorno sobre cada cliente que são registradas com um canal específico vão receber essa notificação. Posso ter vários clients lá, então, recebendo uma mesma resposta, desde que estejam registrados no mesmo canal. E também é possível notificar um retorno de chamado específico, usando o seu identificador único criado. A gente vai estar implementando isso, tá ok? Um aplicativo do servidor chama o método executar no retorno de chamada do cliente de forma assíncrona, como eu já falei antes, através da ThreadQE, executando um bloco de código dentro da Thread principal, tá certo? Então, está aqui, então, uma rápida explicação e agora nós vamos para a prática. Vejo que, então, aqui eu já criei aqui, ó, eu já criei aqui uma pastinha chamada DataSnap. Eu estou em outro computador agora, eu não sei se vocês estão percebendo, estou em um outro computador nesse momento, depois eu vou voltar para o outro, tá? Então, projeto 15 ClientService, já criei. E a gente já vai, opa, e de imediato, então, já vamos criar aqui o nosso projeto, que vai ser, então, um DataSnap, né? Só que agora a gente vai fazer o seguinte, ó, vejo que a gente vai criar aqui um Form Application. Ok, vamos criar um VCL. Vou desmarcar esse serve métodos. Vejo que antes a gente sempre usava esse cara aqui, então ele criava esse serve métodos e depois nós chamávamos lá do cliente. Como eu não vou chamar nada do cliente no servidor, é o servidor que vai fazer uma chamada ao cliente, então eu não preciso criar esses camaradas aqui, estão entendendo? Então, é só o TCP e IP aqui mesmo comum. Vamos testar só para certificar que está tudo ok. Ok, vamos finalizar já esse cara aqui. E olha só, pessoal, vejo que ele já criou isso aqui para nós, né? Que beleza. E aí, nós temos o seguinte, deixa eu já salvar esse cara aqui, deixa eu salvar esse projeto 15 aqui, então, dentro de server, está aqui o Form Server, como a gente sempre vem fazendo, né? E Server Container Unit. Vejo aqui, e o projeto, então, projeto 15. Call Server, server, server callbacks, ok? Então, é o seguinte, pessoal, nós temos o meu projeto aqui, beleza? Temos o meu container, vejo que esse container aqui, ele contém somente esses dois aqui, né? Somente esses dois componentes aqui, vejo que ele não tem, ele não, é que eu não tenho aquela classe com métodos, com exemplos, né? O meu server class lá, não tenho só esses dois aqui, porque esse cara aqui, ele já provee, então, é o meu servidor propriamente dito, né? O núcleo aqui do meu servidor, desse server, se tu olhar aqui, ó, se você clicar com o Ctrl e clicar nele, vejo que ele traz aqui, ó, para ele, vejo que ele já possui aqui um callbacks, ou seja, ele já é apto a trabalhar com callbacks, ele tem aqui uma collection aqui, certo? E aqui tem registrado aqui os canais, né? Ok? Então, vejo que aqui está ele, muito interessante aqui, o seu funcionamento. Vale a pena você parar para dar uma olhadinha aqui embaixo, então, nós temos aqui start, stop, normal. Aqui você, então, cria os canais, você registra os canais aqui, para, dessa forma, então, vários dispositivos vão ter, tu pode estar enviando, então, por exemplo, uma mensagem para vários dispositivos registrados naquele canal. Então, está aqui, então, um pouquinho aqui para vocês, se quiserem, podem dar uma aprofundada nisso daqui. E é isso, pessoal, na verdade, aqui no servidor, eu não preciso fazer mais nada. Vocês acreditam nisso, pessoal? Eu não faço mais nada aqui no servidor. Simplesmente, a gente vai rodar ele. Ok? Pronto. Meu servidor já está rodando. Vejo que eu nem estou me preocupando em fazer aquele servidor bonito, que nem eu fiz nas outras videoaulas, né? Pronto, você sabe que o servidor aqui está rodando. E agora a gente já começa a implementar a parte do client. Certo? Então, pessoal, na próxima videoaula, implementaremos o nosso client. E aí, vamos fazer um exemplo completo aqui, usando o callback. Um abraço, até mais e tchau.